Quinta-feira, 16 de junho. Começa agora mais uma edição do TJFAG. Confira os destaques de hoje. Olá, uma boa tarde para você. Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Cascavel. A disputa pelas 246 vagas acontece no dia 7 e no dia 21 de agosto, dependendo do cargo escolhido. Saiba como se inscrever na reportagem de Marcelo e Antônio. A renovação do FIES para os beneficiados em 2010 vai até amanhã. Mais informações com a repórter Isadora Marcos. E a seguir, acadêmicos de educação física promovem hoje o 16º Ginas FAG. E também o trabalho das acadêmicas de pedagogia da FAG com os pacientes da OPECAM. É daqui a pouco. Você está vendo imagens do campus da faculdade Assis Gurgas. Dia de sol em Cascavel. A previsão do tempo completa você confere depois do intervalo. Agora é meio-dia e 20. Voltamos ao vivo com o TJFAG. Vamos ver como fica o tempo em todo o estado na previsão. Acontece hoje na FAG o 16º Ginas FAG. O evento é organizado pelos acadêmicos de educação física. Mais informações com a repórter Isadora Marcos. Os acadêmicos de pedagogia da FAG realizam um trabalho bem bacana na OPECAM. Ao invés das doses de remédios diárias, eles levam uma porção de alegria aos pacientes. O TJFAG fica por aqui. Você assiste agora ao programa Ideias. Uma boa tarde para você e até amanhã. E aí E aí E aí